Observe atentamente as imagens. Parece ser mais um acidente de carro, em plena luz do dia, numa via movimentada de Goiânia. Os ocupantes do veículo descem. Não parece ser nada grave, apenas danos materiais. Mas a história ganha outro tom, quando a ocupante do carro fala com a polícia. Estas imagens, ao que tudo indica, mostram uma cena de tentativa de feminicídio. A Graziele e o Fernando estavam juntos há vários anos. Ele tem 43, ela tem 40. Os dois têm uma filha. Só que o casamento não vinha bem já há algum tempo. Segundo a Graziele, ela queria o divórcio já há mais ou menos dois anos. Em depoimento à polícia, ela disse que o Fernando já havia agredido algumas vezes. Mas ela, acreditando que ele ia melhorar, acreditando ali no restabelecimento da família, não querendo expor as pessoas, não denunciava. Até que, nesta semana, a situação ficou insustentável. E aí eles conversaram, na noite do dia 20, e combinaram, eles que moram na região do Goiânia 2, eles combinaram, olha, a gente vai se separar. Ah, então tudo bem. Então, amanhã, no dia 21, no caso, quarta-feira, eles iriam até o cartório. O Fernando ofereceu, olha, vamos juntos, a gente vai fazer um divórcio amigável. Vamos lá, para a gente ver como é que tem que fazer, o que tem que separar aqui de bem, como é que vai ficar, guarda de filho, e tudo mais. ela não desconfiava que o Fernando tinha um plano em mente. Quando eles saíram do Goiânia 2, passando aqui, no sentido região central de Goiânia, nós estamos aqui na avenida João Carneiro Neto, João Neto Carneiro, na verdade, aqui no Crimeia Leste. já vindo ali da rotatória, lá embaixo, o Fernando começa a falar coisas desconexas. Ele começa ali a querer ensaiar uma briga, e ela pedindo que ele ficasse calmo. Já no meio da rua, ele aperta pela primeira vez o botão que libera o cinto de segurança dela. ela assustada, no reflexo, segura o cinto e coloca novamente. E aí ele acelera mais ainda, como esse carro que está passando aqui agora. E aí, exatamente neste ponto, ele consegue novamente apertar o botão. E aí não deu tempo dela pegar e colocar o cinto novamente. Ele joga o carro exatamente nesta quina desta caçamba lotada de entulhos. O impacto é muito forte e o carro só bate do lado dela, do lado do passageiro. Aqui, a gente ainda vê pedaços do veículo no chão. Com o impacto, ela que estava sem o cinto se machuca. Bateu a cabeça contra o parabrisas, também bateu o corpo ali contra a parte da frente do veículo, ficou muito machucada, mas por muita sorte ela não morre e também não perde a consciência. Como as imagens mostram, ela desce do veículo, atordoada, vem aqui para esse canto e aí ele, quando vê que ela não morreu, que ela não desacordou, percebe que o plano havia dado errado. Ela ainda teve uma reação esperta, digamos assim. Ela se levanta, as meninas que estavam ali na empresa percebem que algo errado estava acontecendo e logo recolhem a Graziele. Eles chamam a polícia. A polícia rapidamente comparece ao local, a polícia militar. O Fernando é preso. Ele tentou dar uma outra desculpa, alegou que estava passando mal e por isso bateu. Contudo, a atitude foi bastante estranha. O caso está na Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher. Ela vinha tentando já há dois anos esse divórcio e ele já tinha prometido para ela que faria a vida da vida dela um inferno. Então nós iremos ainda entrevistar essa vítima novamente para que a gente consiga concluir essas investigações no prazo de dez dias, que é o que estabelece a lei, e os autos sejam devidamente encaminhados ao Ministério Público e Poder Judiciário. Fernando alega que não bateu de forma proposital. A polícia não acredita nisso. Ele passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Mais pessoas vão ser ouvidas. Fernando pode ser indiciado por tentativa de feminicídio. Pelas imagens é possível perceber que ele quis de fato atingir ali do lado do passageiro, para que de fato conseguisse lesioná-la ou o que a gente acredita de fato que ele tenha a intenção dele era que ela realmente morresse ali em razão daquela situação. passam.